Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade de Umuarama, no Paraná. No município, a rodovia que vai facilitar o escoamento da produção agrícola da região está com quase 90% das obras concluídas. Há 60 anos, os municípios de Umuarama e Porto Camargo aguardam a pavimentação do trecho entre elas. São 47 quilômetros e se gastava muito tempo e paciência para percorrê-los. Agora, tudo vai melhorar para quem passa por aqui. 89% do projeto estão concluídos. É um trajeto que está ficando direto, com menos movimento, então isso fica excelente para o motorista. É mais rápido, gasta menos diesel. A realidade é essa, porque corta caminho. Viabilizar o tempo, o tempo de estrada, poder se locomover mais facilmente do ambiente ao outro. Isso facilita bastante. A BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira do Noroeste do Paraná, integra o projeto de construção do corredor bioceânico que liga a capital Campo Grande a um porto no Chile. A ideia é viabilizar uma saída pelo Oceano Pacífico para as exportações paranaenses e da região centro-oeste como destino ao mercado asiático. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento referente às obras da Estrada Boiadeira. O ato foi no centro de exposições de Moarama. O governo federal vem priorizando obras que agilizem o escoamento da produção agrícola e pecuária em todo o país e gerem desenvolvimento, emprego e renda. A Estrada Boiadeira é uma delas. 540 milhões de reais de investimentos que vão trazer turismo para a região, vão prover infraestrutura, trazendo geração de riqueza e escoar nossa produção com mais eficiência. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, biodiversidade. É uma riqueza o nosso agronegócio.